12h22, já de volta ao vivo com o Rabo de Vaca aqui, todo mundo preparado. Jardel, boa tarde pra você, meu amigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite de estar aqui. Boa tarde, boa tarde, Amaral. Eu que agradeço a você mais uma vez pelo espaço. O programa agora é estourado, a audiência total. E manda um abraço a essa galera massa que curte o nosso trabalho aí. Obrigado mesmo pelo carinho. Tô lembrando pra você que o CD, pra quem ligou, já está lá na portaria com o nome de quem deixou. Aí com a nossa equipe de produção. Tem um monte de CD, eu acho que vai dar pra todo mundo, viu, Marcia Lasmar? Pois é, Amaral. Eu tô aqui do lado da Dani. Dani, como é que tá a agenda de shows? Verdade. Esse final de semana nós vamos estar no aniversário da comunidade Cidade das Luzes. Quero deixar um beijo especial pra essa moçada que, por unanimidade, eles escolheram a banda Rabo de Vaca. E a gente ficou muito feliz em ter escolhido a gente. Então, esse é o carinho do público, né, da moçada de Manaus que curte o nosso trabalho. Então, muito obrigada. O nosso encontro nesse final de semana é lá na comunidade Cidade das Luzes, que tá fazendo aniversário. Primeiro nível. Olha, muito show. Olha, o contato de shows pra você que quer contratar. A colinha, a colinha. Aqui, olha. Aqui, dia 6, lógico, nós vamos estar no... Opa, dia 7 já foi. Ô, meu Deus. Tá aqui, tá aqui. Vamos colocar no Facebook? Dia 14, tá aqui. Dia 14, tá aqui. Dia 14 vamos estar na comunidade Cidade das Luzes. Dia 20 vamos estar em Oriximiná, no Pará. Dia 21 vamos estar em Óbidos, também no Pará. Dia 22 estaremos em Alinqué, também no Pará. Dia 27 em Silves. Dia 28 da Quartiera. Dia 4 de abril estaremos em Santarém. Dia 5 Santarém. Dia 11 Manalda. Muita coisa boa. E vai estar com a gente na segunda edição do Agora é Festa. Nessa edição não vai estar não, mas na segunda vai estar com a gente. Eu prometi, tem contatos pra shows, tá aí no nosso rodapé aí. Você pode entrar em contato e manter contato com a gente. Qual é a música que vocês vão cantar agora? Cococó na balada com o Jardel. Composição dele, viu? Ótimo fim de semana pra você, Rabo de Vaca. Obrigado pela presença. Aproveite o fim de semana pela responsabilidade. É com vocês. Vamos embora. Tchau, gente. Olha o sucesso chegando aí, Jardelzinho. É, só se melhor. Bota pra cima, que forró é esse, né? É, com o Rabo de Vaca, mas é sucesso. É, é desse jeito, assim, ó. É, com o Rabo de Vaca. Música Tchau, tchau, tchau Hoje eu quero é gandaia, ninguém me segura Eu saio pra balada comigo, a parada é dura Eu quero é gandaia e ninguém me segura Quando eu saio pra balada comigo, a parada é dura E as ovinhas ficam doidas quando começam a forrar Aqui ninguém é de ninguém, é só cair no cocó E as ovinhas ficam doidas quando começam a forrar Aqui ninguém é de ninguém, é só cair no cocó E aí, Jandãozinho? Cocó, 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 cocó 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 Cocó, cocó, cocó Cocó, cocó, cocó Cocó, cocó, cocó